Nesta quinta-feira, Neymar Jr. cativou a atenção dos usuários das redes sociais ao compartilhar uma série de fotos de sua filha mais nova, Mavi, fruto de sua anterior relação com a modelo Bruna Biancardi. Com um sorriso encantador, a pequena conquistou os seguidores do jogador e foi o centro das atenções devido à sua notável semelhança com o pai. Na legenda, Neymar optou por um emoji de coração, enquanto a herdeira recebeu uma enxurrada de elogios. É incrível como Mavi tem o mesmo sorriso que o seu. É uma bonequinha, comentou uma admiradora do craque. Ela é sua cópia, afirmou outra. É praticamente idêntica a você, observou uma terceira pessoa. E aquele olhar? Uma cópia perfeita! Que Deus a abençoe sempre! Desejou mais um seguidor. Recentemente, Bruna Biancardi virou alvo de piadas ao tentar se comparar com a pequena nas redes sociais. Ela compartilhou uma foto sua de quando era bebê ao lado de uma imagem de Mavi, mas seus seguidores não ficaram impressionados, afirmando que a semelhança da garotinha é com Neymar. Mavi, 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 Mavi. Mavi, Mavi, Mavi.